Revisão dos 48 mil Como é? Como é que foi? Quanto é que estou? E... Como é que eu sinto a moto? Foi uma revisão Um bocadinho mais dispendiosa Que o normal É simples de perceber porquê, não é? Troca de óleo Filtro de óleo Mais Kit de limpeza do filtro de ar E depois Mater aqui mais umas Papagaiadas Tal qual como Uma bateria nova Pastilhosa à frente Sangramento das pastilhas O material para a revisão Com exceção da... Com exceção da... Da bateria Foi ao todo 140 e qualquer coisa euros Depois mais 90 paus De mão de obra Já estamos ali nos 200 e tal Depois Mais 43 euros para a bateria E vi a bateria a ser carregada na hora Ou seja, a meter o fluido lá para dentro Tinha de montar a bateria Deu ter comprado uma bateria de gel Mas não Comprei uma bateria normal Que era também para não encarecer mais A que é a senasa Recebindo e baralhando Ficou tudo E sem ser... Já não falando no pneu Porque isso é outra conversa Ficou ali na casa dos 300 paus Epá Como é que eu sinto a moto agora? Basicamente A moto está... Está nova, não é? Agora viemos para cima Até que ia ao VAR Epá E... Portou-se lindamente A bicha porta-se lindamente É económica Anda razoavelmente Portanto, não há muito a dizer O kit de transmissão Foi mudado Com 40 e tal mil 42 mil Ou o que é que foi Portanto, a moto está In-Pack In-Pack Recomendo a moto Recomendo Podia-te comprar outra Podia Mas para quê? Para que é que me serve comprar outra? Que é que me iria servir Comprar outra moto Se esta está fixe? Portanto, meus amigos O Salon Rider vai continuar a ter Esta menina Não me interessa atualizar a moto Interessa-me sim ter uma moto fiável Que é o caso daquilo que eu tenho De maneira que Não quero Não quero Passar para outra moto Porque esta está paga Continua-me a dar muitas alegrias É uma moto fixe E então que eu Não vou trocar de moto A equipa que ganha Não se mexe Que é aquilo que eu costumo dizer Este é um vídeo assim Curtido Meti também o pneu Ai, má pneu Para mais 12 mil quilómetros Qual é que foi o pneu? O do costume O Pirelli Scorpion Rally STR Não me presta Não sei, eu gosto Muito bom Não me deixou ficar mal Durabilidade 12 mil quilómetros 12 mil quilómetros Portanto, amiguinhos Vídeo curto Vídeo direto Me despeço de vocês Com um grande abraço E votos de muitas E boas curvas Sempre em segurança Do vosso amigo Solo Raider Tá? Até o próximo vídeo Tchau Fui